Hoje nós vamos conhecer a Vânia Maria, ela é de Quirinópolis, que criou uma geleia diferenciada à base de pectina das frutas. É um gel natural que substitui a gelatina, totalmente artesanal. A receita que faz sucesso foi desenvolvida com os conhecimentos adquiridos através dos cursos do Senar Goiás. Oi Vânia, tem geleia de tudo enquanto é sabona, eu estou vendo que tem pitai, alecrim com gengibre e até cachaça com rapadura. Como é que você chegou nessas receitas? Conta pra gente. Oi Juliana, eu aprendi a fazer as geleias, os doces cristalizados, os doces em compotas pelo Senar. E através disso eu aprendi a extrair a pectina da maçã, que eu uso na minha geleia, a pectina natural. Eu uso muito o do maracujá, mas 90% a da maçã. Porque a maçã, ela tem uma pectina assim que desliza, a geleia fica mais suave, ela fica transparente, ela não empelota no passar nas torratas. Muita gente fala, Vânia, por que sua geleia não desmancha o pão, não empelota o pão? É porque é feito da pectina da maçã. Eu uso a pectina da maçã desde sempre e não tenho intenção de deixar. Gente, Vânia, eu vi que você tem aí mais de 50 sabores, isso deve ser melhorado bem a sua renda, né? São sim, são mais de 50 sabores, melhorou bastante minha renda, graças a Deus. A gente trabalha muito, mas compensa a gente lutar. É eu, meu esposo e ele que somos uma parceria, né? A gente trabalha junto, eu faço e ele vende. Então, mas graças a isso tudo também tem um cenar que eu agradeço muito, sem o cenar eu não teria nada disso. E essa parceria minha e do meu esposo é muito boa, porque a gente entrega em vários restaurantes, postos de conveniências, em pórios, em Goiânia, em várias cidades aqui do estado de Goiás. A gente só tem a agradecer e agradecer a Deus e o cenar. Pois é, Vânia, e falando em cenar, ele foi essencial, fundamental para você empreender, né? Foi sim, assim que eu descobri o cenar, eu quis muito aproveitar todas as chances, porque desde pequena eu trabalhei muito, até fui babado, fui florista, já vendi ovos, já vendi de porta em porta. Entrei para o cenar, daí eu fiz, nos cursos do cenar, fiz vários, fiz defumação, processamento de carne suína, processamento de peixe, derivados do leite, vários tipos de doce e peguei também a ideia da geleia, né? E meu sonho é abrir um empório futuramente com todos os produtos que eu já aprendi, que eu já processei, que eu já aprendi pelos cursos do cenar, né? Inclusive as geleias. Então, assim, eu só tenho a agradecer o cenar por tudo que eu sou hoje, como idade, persistência, eu vou conseguir. A gente tem que ser humilde e ter fé. Vá à luta, mas tem que ser humilde. Ai, gente, que lindo, viu, Vânia? Parabéns. E se Deus quiser, você vai realizar seu funho aí. Continua fazendo os cursos aí do cenar. E olha, gente, dá água na boca. Vânia, manda essa geleia para a gente experimentar, viu? Esse foi o quadro Cenar Goiás, do Campo à Cidade. Tchau, tchau, tchau.